Bom dia, minha rapaziadinha. É muito tempo que eu não faço vlogginho de folga aqui, né? Só eu que tenho folga nessa relação, então só tem como eu fazer vlogginho de folga. Então eu vou fazer vlogginho de folga. Hoje é quinta-feira, eu programei uma folga bem agitada, acordei cedo, deixei meu homem no trabalho. Normalmente ele vai de carro todo dia, eu fui deixar ele. Sete horas da manhã, agora são, vai dar oito. Já coloquei as roupas aqui na bolsa, tô indo na lavanderia, vou deixar a roupa lavando, vou passar no mercado e vou voltar pra casa. Partiu. Tu sabe que o dia vai ser bom quando já começa arrumando uma vaguinha boa na frente da lavanderia. Esse é o sinal de que o dia vai ser bom. Aí, gente, eu gosto de separar muito bem a roupa, entendeu? As cores, ó. Tudo bem separadinho, tá vendo? Claro, com escuro. Bem separadinho, roupa de cama, com roupa de trabalho, com roupa de ficar em casa, com roupa de qualquer porra. Ó, separadinho, entendeu? Pra ficar bem lavadinho, uniforme, com a camisa do Flamengo. Show. Show? Cuido com bastante carinho da roupa, do jeito que minha mãe me ensinou. Aqui, não sei se a gente já mostrou, mas é assim que lava, ó. Eu escolhi ali a máquina. Pra quem não sabe, né? Aqui, não... É a 10. Eu pego sempre a maior, porque eu misturo um monte de roupa, que vocês viram, né? O roupa de cama, com a porra toda. Eu prefiro que tenha mais espaço pra bater, senão eu sinto que a roupa não fica bem lavada. Ó, 9 euros. Depois eu vou gastar 2 euros pra secar. Toda semana a gente gasta esse dinheiro. Mais até. Pelo menos, eu uso o dinheiro da gorjeta. Então não faz tanta falta. E é isso, ó. Agora eu vou dar um pulo no mercado rapidinho, enquanto bate. Deixa a bolsa aqui mesmo. Já volto. Ó, já comecei o dia perdendo dinheiro, meu irmão. 50 euros já, já perdi. Mas acho que veio um cashback aí pra próxima compra. Amém. Tinha umas coisas que eu precisava comprar quando chegar em casa. Eu mostro tudo que eu ainda vou no Lidl. Aí, espaço de 3 vagas. O arrombadinho me deixa o carro no meio do caminho. Eu não ia deixar de estacionar por causa disso, né? Gente, não repito isso em casa, tá? É só porque é muito rápido. Eu só vou colocar, pegar a roupa da máquina de lavar e colocar na roupa de secar. São 2 minutos que eu vou ficar aqui só. Ó, agora a roupa acabou. A gente pega esse cestinho aqui. Eu não sei se a gente já mostrou isso. Acho que não, em vlog não, né? Não tô sendo repetitiva não, né? Se eu estiver sendo repetitiva, você me desculpa, viu? Bastante delicadeza. A gente coloca a roupa assim, ó. Com cuidado, hein, gente? Cuidado com a roupinha de vocês. Vamos ter cuidado com as coisas. Ó, delicadeza. Ai! Entendeu? Isso aí, sem pressa, sem pressa. Que a gente não é apressado. Sem pressa. Deixa eu olhar se tá suja essa porra. Porque às vezes fica imundo isso aqui. É. Aí a gente pega a vassoura. Isso aqui foi uma moça angolana que me ensinou. Uma moça que frequenta aqui também me ensinou. Peraí que eu vou botar o celular em algum lugar. Esse vlog tá dando trabalho e vocês tratam de curtir essa porra aí, hein? Agora são 20 minutinhos pra roupa secar. Enquanto isso, eu vou no café que tem aqui na frente. Comer um croissant misto que eu tô viciada. Isso aqui virou meu vício absoluto, mano. Com o croissantzinho misto, prensado, com o cafezinho. Bom, fui ouvir a bênção do meu namorado. Me ferrei. Coloquei sem calor. No frio. 20 minutos. A roupa tá molhada ainda. E eu trouxe o dinheiro contadinho. Não tenho mais dois euros pra botar essa merda pra secar de novo. E agora, gente? Não sei nem o que eu faço. Tô aqui perdida. Vou ter que achar um lugar pra sacar dinheiro agora. Eita, grila, cara. Que ódio. A gente fica mexendo no que tá certo, né? É porque ele falou pra eu não botar o candy porque encolhe as roupas. De fato, tem algumas coisas que encolhem. Mas, pelo jeito frio, deve ter que ficar muito tempo secando pra poder secar. Porque 20 minutos não foi suficiente. Ou sei lá o que, mas a roupa tá completamente molhada ainda. Agora da série Belezas de Se Viver no País Seguro. Tô aqui esperando a roupinha. Aproveitar pra dar uma trabalhada aqui. E é isso. Acabei de chegar em casa. Alguma coisa eu não vou conseguir fazer nesse dia. Porque eu tenho que passear, descansar e resolver coisa. Não dá pra resolver todas as coisas. Então, por exemplo, a casa. Tinha que dar um jeitinho aqui. Mas não vai dar pra eu fazer isso agora, não. Porque eu cheguei agora. Já são 10 e 15, mais ou menos. Eu vou tomar um banho. Me depilar pra ir pra praia. Quero ficar lá o máximo de tempo que eu conseguir. Pegar um solzinho, curtir, descansar, tirar uma soneca, entendeu? Depois eu vou almoçar e vou pro porto bater perna. Que eu tenho um monte de coisa pra comprar. Então, a casa vai ficar pra depois. Já lavei roupa. Ih! Eu, hein? Maluquice. Não tem tempo pra fazer tudo não, gente. Tô indo pra praia. Levando uma garrafinha de água gelada aqui. Já passei protetor. Tô levando bronzeador. Vou comprar uma toalhinha pra ficar de canga. Deixa a pessoa lá carregando não muito. Mas isso é isso. Partiu. Mais uma missão executada com sucesso. Cancelei a assinatura da academia. Que eu tava só pagando a mensalidade e não tava indo. Não adianta eu querer abraçar o mundo, né? No momento não tá dando pra ir. E agora partiu praia. Não tem vento hoje. Haha, moleque. Fugiu da parte cheia da praia que é pra lá. Cheio de gente. Deus me livre. Então, tô precisando fazer minha unha do pé, né? Eu não vou mostrar aqui porque eu tenho um pingo de vergonha na cara. Aí tava procurando no Google aqui, salão perto de mim. Achei um venezuelano aqui pertinho, 500 metros. Liguei, perguntei quando que tinha horário, né? Se tinha horário agora à tarde. Ela falou que tinha agora. Aí eu falei, tá, tô indo aí. Eu vou pegar as coisas aqui, vou lá, vou fazer um e vou voltar pra cá. Ai, tá dando tudo certo por enquanto. Que continue assim. Depois de fazer minha unha, eu fui pra casa. Descansei um pouquinho, deixei meu celular carregando. E tamo saindo de novo. Tamo não, né, Tô? Tamo porque vocês tão vindo comigo. Sim, eu tô com a mesma roupa do dia de esboa. Tem que gastar a roupa, né? Desculpa pra gastar. Agora eu vou lá no Shopping Nascente. Eu acho que é o Nascente Shopping. Enfim, conheci a Primord lá. Tenho muita coisa pra comprar. Porque eu deixei acabar tudo. Minhas maquiagens, cosméticas, eu não tenho nada, gente. Eu tô sem sabonete de rosto. Tô sem shampoo, condicionador, base, rímel. Acabou tudo. Então a gente vai lá fazer umas compras. Partiu. Comecei, hein? Tô no Lairó Merlin e comprei aqui um espelhinho de R$19,90. E um suporte pra TV. Eu comei um lanchinho baratinho no KFC. R$4,99. Só o sanduíche era R$2,00 e boa, mas tô com muita sede. Sentei aqui atrás da placa escondida, igual uma fugitiva da polícia. Por quê? Não sei. Que isso, meus amigos. Que homem. Que homem que arrumei pra mim. Então, tô aqui com meu amorzinho. Ele fez a cara que eu tô brigando a ver essa aqui, tô chata, mal-humorada. Se liga. Olha que coisa ridícula. Cheguei em casa. Aí a gente foi testar as coisas que eu comprei. Depois a gente mostra. Quer dizer, nem sei se vão mostrar mais que eu vou devolver tudo. E simplesmente três itens. Umas paradas lá de fazer. Pra melhorar a qualidade audiovisual do vídeo e tal. Os microfones e tal. O negócio tudo. Um não funcionou. E dois. Um não era compatível com o outro. E o microfone é uma merda. Não vale o valor que eu paguei. A gente tá voltando no shopping agora pra trocar tudo. Tá voltando pro mesmo lugar que eu acabei de vir. São nove horas da noite. É isso, né? Pelo menos vai resolver. Oi, gente. Primeiro item devolvido com sucesso. Os vendedores ficaram meio putos. Mas, gente, não posso fazer nada. Porque o produto não era de qualidade. Não valia meu dinheiro. Tô no meu direito. Então, gente. Já se passaram dois dias. Hoje é sábado. Final do dia. Eu vim aqui gravar as comprinhas que eu fiz lá no final do dia da minha folga. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de ver. Então eu vim aqui mostrar. Eu comprei vários itens de maquiagem. Quem tem de maquiagem sabe que aqui não tem nada de mais. É só um item de cada mesmo. Porque eu sou bem básica. Só que tudo o meu tinha acabado. Já tava sem base. Sem corretivo. Sem nada. Então eu comprei uma base. Um blush. Um iluminador. Essa palhetinha aqui de bronzer. Um pó. Um rímel. Corretivo. Um hidratante labial. Esse daqui da Carmex, inclusive. É muito bom. Um brilho. E três pincelzinhos que eu tava precisando. E uma coisinha, esponjinha ali também. Shampoo e condicionador. Aqueles negocinhos ali de botar cheirinho na casa. Não sei se se prestam muito. Um deles a gente já tá usando e não presta. É esses dois molhos aqui maravilhosos. Aí o que acontece? Da metade pra lá... Eu tô gravando sozinha, segurando a luz. Então não tem como mostrar direito. Mas daqui dos pincéis pra lá, eu comprei na Primor. E pra cá foi na Normal. É uma loja muito baratinha que tem. Comprei essa bolsinha aqui de praia também lá. Então essa compra de cá, do lado esquerdo, deu 30 euros. E a de lá deu 70. É, gente. Isso não é uma comprinha de tipo... Ai, nossa. Olha como eu economizei. Não é. Eu gastei mesmo. Doeu. Mas é pra isso que a gente trabalha, né? E eu não comprei nada que eu não precisasse. São coisas que eu realmente preciso. Eu trabalho com criação de conteúdo. Então eu preciso de uma maquiagenzinha. E a minha já tinha acabado. E aqui é porque a gente gosta mesmo de comer besteira. E foi tudo bem baratinho. Essa compra aqui foi... Eu achei surreal. Tipo, tem mais coisa. Isso que eu não tô lembrando agora. Eu trouxe mais coisa de lá. Acho que a gente já comeu também. Mas enfim. Essas aqui foram as comprinhas. Eu fiquei bem feliz. Bom dia, rapaziada. Domingão começando aqui. Salve, salve, família. São 10 para as 11 da manhã. A gente tá indo trabalhar. Eu no meu trabalho. Cadu no trabalho dele. Que ficam, inclusive, uns 3 minutos um do outro. Graças a Deus. Hoje a gente vai junto. E hoje a gente tá no mesmo horário. Mais tarde tem uma festa pra ir na praia de espinho. Talvez a gente escolhe lá. Então a gente deve mostrar alguma coisa pra vocês. Aí a gente resolveu começar o vlog aqui agora. Olha o solzão. Só o solzão. Deixa eu mostrar o dia. Tchau. 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 Música Praia da bombona Tava rolando um vôleizinho aqui Acho que hoje é semifinal, é final do campeonato Solzão Música 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 Espinho, um, dois, três Música Música A CIDADE NO BRASIL